Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês Eduardo Bolsonaro passando vergonha de novo na Câmara dos Deputados e o deputado bolsonarista, o ex-ator Mário Frias, entrando numa fria lá também ao tomar invertidas da ministra da Saúde. O que as pessoas têm coragem de defender, não vou dizer que beira só a irresponsabilidade, mas, enfim, pode induzir pessoas, sim, a essa ideia negacionista depois de tudo que aconteceu na pandemia. Então é uma ideia que também colabora para matar pessoas. Não tem que ter meias palavras em relação a isso, não. E aí parece que virou rotina. Ministros do governo vão nas comissões e, enfim, são confrontados por bolsonaristas totalmente despreparados e se saem bem, como foi o caso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então não é só o Flávio Dino, que em breve vai estar lá no Supremo, que vive sambando e deitando e rolando nos bolsonaristas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra ministra, a Anisa da Saúde, numa tranquilidade e firmeza, respondendo e desmentindo, né, versões e mentiras dos bolsonaristas por lá. E vou trazer as últimas atualizações sobre o caso da, vamos chamar de suposta rachadinha do Janones, os áudios são gravíssimos, mas como não foi condenado, eu tenho que ter cuidado aqui para chamar de suposto crime cometido por ele e tem coisa nova saindo, olha, e é complicado, hein. Vamos falar aqui mais antes. Quer pedir a sua ajuda? Ele está quase alcançando 208 mil inscritos. Então se você chegou e não está inscrito, se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostou, deixa o like. Não gostou, manda o dislike. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas porque aqui nós lutamos por um braço melhor. Pessoal, é o seguinte, a ministra da Saúde, Nisa Trindade, foi convidada para uma comissão na Câmara e o pessoal foi questioná-la sobre a obrigatoriedade de vacinação de crianças aí de seis meses a cinco anos, vacina contra a Covid-19. Aí os bolsonaristas, mais uma vez, fizeram um escândalo. O Nicolás Ferreira já está aí nas redes sociais. Aí foi só eu chegar que a ministra saiu. Ela disse que tinha outro compromisso, você pode acreditar, duvidar ou não, mas assim, estava lá há mais de três horas respondendo, desmascarando, desmentindo bolsonaristas. O Nicolás seria só mais um a passar por uma situação dessa. Então, na verdade, o Nicolás tinha que comemorar ela ter saído constantemente na hora que ele chegou. Mas está aí, enfim, deu muita polêmica lá. E aí eu vou trazer aqui agora mais uma fala lamentável, tanto do Eduardo Bolsonaro, assim como do Mário Frias, que parece que eles vivem num mundo paralelo, num outro planeta, e que não conviveram na pandemia que levou a mais de 700 mil brasileiros a morrerem. O Brasil tem 3% da população do mundo, mas quando se trata de mortes pela Covid-19, aqui tem 11%, não é obra do acaso. É fruto da irresponsabilidade, do negacionismo do governo Bolsonaro, em que estes aí, o Eduardo, o Mário Frias e outros mais, fizeram parte, não de maneira direta, mas sim, apoiando e tudo mais. Quando eu falo direto, porque eles não tinham cargos no governo. Tinham ali, eram puxa-sacos, Eduardo, deputado na ocasião. Agora, vamos ver aqui então, a fala, a lapada seca, não só estou brincando nas redes sociais, que a ministra vai dar no Eduardo Bolsonaro assim, e com categoria, com classe, ele vem falando bobagens, fala perigosa, isso aqui é uma fala perigosa, lamentável, e ela vai lá na categoria, na categoria, vai dar uma resposta para o Eduardo. Vejam só. Porque parece que o mundo inteiro está vivendo uma epidemia de mortes súbitas, empresários de marterra. Parece que está coincidindo com a questão da vacina, não consigo entender por que está querendo se tratar de obrigatoriedade, justamente naquele grupo de pessoas menos suscetíveis a ter óbito por conta de Covid. Será que não é muito extremo obrigar o filho do pobre a se vacinar? Na sua fala, deputado, muito preocupante, uma correlação entre vacina e morte súbitas. Gente, onde nós vamos parar gerando esse pânico na população? Então, fatos científicos, mais de 110 mortes de criança em 2023 por Covid-19, crianças menores de 5 anos. É em cima desses dados que nós estamos trabalhando para colocar a vacina de Covid-19 no calendário de vacinação. Não há nenhuma morte de criança associada à vacinação. Isso eu posso afirmar com base em nossos vídeos. Nenhuma morte de crianças em decorrência de vacinação. Então, vejam só, pegando os dois pontos. Ele tenta fazer uma relação do tipo, ah, está tendo morte súbita por causa da vacina, e ela vai dizer que isso aqui, no grupo que o Eduardo tenta defender ali, para não ser vacinado e tal, ela disse que não existe nenhuma, nenhuma morte em decorrência da vacina de Covid-19. Nenhuma. Agora, o que se sabe é, mais de 110 crianças, nessa fase de idade até 5 anos, morreram por causa de Covid-19 em 2023. Então, Eduardo Bolsonaro, mais de 110 famílias enlutadas, tiveram que sepultar as suas crianças, porque, enfim, por conta da Covid-19. E aí você acha que não é importante essa vacinação, Eduardo Bolsonaro? É um negócio surreal, o nível de alienação desse pessoal anti-vacina. E como se, assim, até parece que o pessoal inventou a vacina ontem, e agora quer sair vacinando. Eles desconsideram que testes foram feitos. Essa conversinha fiada aqui de agora é a mesma lá de 2019, de 2020, lá na pandemia. Fizeram os testes e tudo mais, e eles atuando contra a ideia de vacinação nos adultos. Agora, repetem o mesmo argumento para as crianças. Até quando, Eduardo Bolsonaro? É um negócio, assim, inacreditável. E outra coisa, não acha muito extremo obrigar filhos de crianças, de pais pobres, a vacinarem? Olha, as crianças já tomam diversas vacinas até os 5 anos de idade. Muitas. E vacinas importantíssimas. Agora, vamos pegar aqui, agora o Mário Frias, me perdoem o trocadilho, não dá para não falar, nem entrando numa fria. Ele foi querer fazer gracinha lá na comissão, e tomou aqui, o pessoal fez uma edição um pouco mais animada. Vamos aqui acompanhar o Mário Frias. Os médicos terão ou não autoridade para tratar seus pacientes. O juramento hipocrático será respeitado ou os médicos devem jurar lealdade à vossa excelência, à vossa onipresência, ao Ministério da Saúde, que na verdade devia se chamar Ministério da Verdade. É muito engraçadinho. Olha aqui, o cidadão, ele é deputado federal, recebe uma votação, confiança do povo, para ir lá com esse tipo de lacração barata. Que coisa ridícula e vergonhosa, seu Mário Frias. Era menos pior como ator, lá da Malhação. Aí agora está aí, se achando ali o bonitão, com esse tipo de lacradinha barata, aqui numa comissão séria, que tinha que estar ali veriguando questões sérias. Você tirar uma ministra da Saúde, do seu trabalho, para ir lá responder perguntas nesse nível aqui. E depois eles queriam que ela ficasse lá 24 horas. O Nicolás Ferreira, como eu disse, revoltadinho, pistola, porque ela teve que sair, depois de três horas, sendo aqui questionada. O que é criminoso é difundir mentiras. O que é criminoso é dizer, por exemplo, que vacina vai transformar as pessoas em jacaré, que vacina muda o código genético. Então é muito claro o que é criminoso. É muito claro também o meu papel como ministro da Saúde, o ministro da Saúde, de zelar pela saúde da população. E as condutas que eu considero criminosas por espalharem notícias falsas, por espalharem notícias falsas, para isso existem as autoridades no campo jurídico, existe o Ministério Público para estar acompanhando. Pronto, está aqui. Eu duvido que eles vão aprender, porque eles querem videozinho para a rede social. Então certamente ele deve ter recortado só a parte da pergunta e omite a resposta vergonhosa, a resposta que o colocou numa situação vergonhosa e fica por isso mesmo. Não duvido nada que caso ela seja chamada para uma nova comissão, que eles repitam essa estratégia aqui irresponsável acima de qualquer coisa. Pessoal, e agora vamos falar aqui do Janones que continua assim numa situação delicadíssima gerando repercussão na mídia. Para quem não sabe foram vazados aí áudios, conversas do próprio deputado. Agora não é como teve em 2022, que era assessor conversando com assessor. Agora o próprio Janones pedindo ali, antes de assumir o mandato, parte do salário para pagar a dívida que acumulou durante a candidatura à prefeitura de Ituiutaba em 2016. Aí depois agora surgiu o áudio dele pedindo vaquinha para fazer um caixa para a campanha de 2020 e eu pergunto e aí, como é que seria isso? Como é que seria um caixa 2 vocês iriam fazer ou iriam declarar à Justiça Eleitoral? Tem que ser investigado tudo isso aí. E agora aqui, o Paulo Capelli vai trazer que o maior partido da Câmara dos Deputados, o PL, com 96 parlamentares, encaminhou à mesa diretora da casa um pedido de cassação do mandato de Janones. A iniciativa ocorre após a coluna divulgar áudios nos quais o parlamentar pede parte do salário de assessores para bancar despesas pessoais e fazer caixa para campanhas eleitorais. Alguém pode estar aqui. Ah, William, então, peraí. Se o PL, que é o partido de Bolsonaro, quer que o Janones seja cassado, a gente tem que ficar ao lado do Janones? Eu não. Eu fico ao lado da coisa certa. E se cometer o crime, por mim, pode ser desse partido, daquele, não interessa, eu quero que seja cassado independente se a legislação vai para a cadeia. Simples assim. Ah, mas é porque os bolsonaristas estão criticando o Janones? Olha, mas estão criticando a coisa certa. Eu não vou ficar agora a favor de uma pessoa só porque um lado que eu combato aqui no canal passa a criticar essa pessoa. Eu vou ficar do lado da coisa que é correta. Então, a gente não pode ficar dividindo um país só em bolsonarista e antibolsonarista. Peraí, eu não sou bolsonarista, nunca fui. E nesse caso, eu quero que a coisa seja investigada e se o Janones tiver que pagar tendo o seu mandato cassado e parar na cadeia, que pague. Até porque, se for comprovado que ele realmente fez a rachadinha e a gente passar pano para isso, isso prejudica o chamado campo progressista. Então, a gente tem que cobrar também punição para quem eventualmente comete crime que esteja nesse chamado campo progressista que virou uma bagunça. O Janones estava esturfando na direita ainda em 2022, reunindo com o Moro, enfim, e outras figuras da direita e de repente virou a chavinha, virou o lulista e pronto, aí o pessoal já acha que o cara é de esquerda. Muita calma nessa hora. Então, a gente tem que cobrar por ação, investigação e punição se tiver cometimento de crime. Aqui, então, vai seguir lá o trâmite, vai para o Conselho de Ética e tudo mais, vai montar lá, ver quem vai ser o relator. Foi divulgado agora pelo Globo nesta quarta que dois ex-assessores, o Fabrício e o Céu, EFAS relatam que o parlamentar foram entrevistados pelo Globo, cobrava funcionários lotados em seu gabinete na Câmara a repassar parte dos salários e eles disseram que a prática, conhecida no mundo político como rachadinha, envolvia até mesmo valores recebidos como décimo terceiro e chegava a 60% dos vencimentos. Eu vou deixar o link aqui, é uma entrevista desses ex-assessores ao Globo. Então vamos pedir investigação, apuração e eventualmente punição. Não sei se na Câmara a coisa vai avançar. Por quê? Porque, como disse aqui, no mundo político é uma rachadinha. É uma prática infelizmente muito comum e eu tenho receio de que na Câmara exista uma espécie de proteção. Ah, vamos proteger o Janones porque senão daqui a pouco a coisa se alastra e caça, vamos supor, metade dos deputados que lá estão. Supondo que metade pratica rachadinho. Não quero aqui generalizar porque certamente temos deputados honestos por lá. Então tem receio de que lá na Câmara exista uma espécie de proteção ao Janones com medo de que outros caem pelo mesmo motivo. E aí se a Câmara tentar protegê-la, a Justiça pode mesmo assim avançar, enfim, fazer a caçação por outras vias. Pessoal, então é isso. Fica por aqui. quem puder, espalha o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu gente, até mais.